E aí galerinha, hoje eu vou jogar Reckless Jet Y True, galera, eu não sei se é assim que se fala Mas beleza, é esse jogo de corrida de carro que a gente é um fugitivo E nosso objetivo é fugir basicamente da polícia, galera, então vamos ver algumas coisas aqui Tem aqui um ícone de carro, eu vejo que a gente já começa com um carro E tem alguns carros aqui pra comprar com dinheiro, no caso a gente não vai comprar E tem outros carros aqui que a gente desbloqueia apenas no jogo, ou seja, desbloqueia jogando, galera Então beleza, entendendo isso, tem uma caixinha aqui, vamos ver o que tem, tem uma recompensa, uma maletinha Eu vou abrir e ganhei 100 moedas do jogo Nossa, ganha o carro, tem um botão aqui, ganha o carro, vamos clicar pra saber o que acontece Ah, é tipo um dado, se eu gastar 100 moedas, eu ganho um carro Então eu vou clicar aqui e vamos ver o carro que a gente vai desbloquear Que seja um carro bom, vai, vai, um carro bacana, vai, vai Nossa, galera, um trator antigo, foi o carro que a gente desbloqueou Beleza, galera, um trator, eu vou voltar aqui, eu acho que não quero usar esse trator agora não, galera Eu quero usar, vamos ver aqui o trator que a gente desbloqueou Aqui, galera, o nosso tratorzinho, mas eu não quero ver, eu vou só ver os desafios que tem nele Acumule um certo tempo no ar e crie caos em meio a explosões Beleza, eu vou voltar, vamos cumprir os desafios desse primeiro carro Esse primeiro carro que já vem desbloqueado tem alguns desafios O primeiro é derrube postes públicos, galera Então nesse vídeo vamos tentar cumprir esse primeiro desafio aqui Que é de derrubar postes públicos Vamos ver se a gente consegue Beleza, galera, eu tenho que ir pro meio da cidade, hein Nossa, a polícia já veio atrás de mim com tudo, galera Eu tô derrubando cercas Opa, não consegui derrubar nenhum poste ainda Agora sim, galera Beleza, derrubei um poste aqui Um poste de iluminação, deve ser esses postes aqui, né Beleza, outro poste Dois postes, ué, três, galera Com certeza, vários postes aqui eu tô derrubando Hum, aqui tem polícia, galera Então vamos pegar outra estrada Vamos pegar um canto aqui que não tem a polícia Opa, mano, peguei uma maletinha aqui que não sei pra que serve Mas beleza Tem mais postes aqui Nossa, tem algumas coisas aqui Entregue produtos para receber recompensas Mas eu não quero cumprir essa missão, não Eu quero apenas derrubar os postes públicos De iluminação pra cumprir Nossa, mano, eu já cumpri, galera O desafio dos postes É inacreditável, mano Então eu vou deixar a polícia me pegar, galera Vamos parar aqui, vou deixar a polícia me pegar Um, três, dois, um Apenas cumprimos o primeiro desafio, galera Beleza, top de linha Tem alguma recompensa aqui? Parece Receber Deve ser a recompensa do desafio Beleza, galera Então vamos pro segundo Desafio aéreo Acumula um certo tempo no ar Beleza, o nosso desafio aqui é mais extremo É mais difícil, galera É acumular um certo tempo no ar Será que a gente vai cumprir esse desafio, galera? Eu não sei porque esse parece ser um desafio de alto nível Opa, mano, tem uma plataforma ali Que eu acho que vai ser mais fácil Se a gente conseguir entrar nela aqui Pra dar alguns saltos Eu acho que ela fica aqui, galera Se eu não tô enganado É, essa plataforma fica aqui Consegui dar um saltão, galera Nossa, galera Agora eu tenho que sair daqui Nossa, mano Desbloqueei um grande tempo de ar aqui, galera Eu preciso entrar aqui Nesse local aqui, galera Pra gente tentar dar outro pulo Então, beleza Eu vou entrar aqui, parece Opa, mano Meu carro quase que pega fogo, hein Se eu pular aqui Eu acho que a gente vai cumprir Grande parte desse desafio também Beleza Mais uma vez, galera Mais uma vez a gente vai cumprir O segundo desafio desse jogo aqui, mano Beleza Vamos ver Entra aqui Nossa, galera Agora A gente vai cumprir O segundo desafio E o último desafio desse Nossa Olha só onde eu consegui Não, galera Não acredito, cara Agora vamos fugir, mano Vamos tentar fazer uma Pontuação excelente Já cumprimos o segundo desafio E agora É só tentar Fazer uma boa pontuação Nesse jogo Estamos com 191 pontuação Uma boa pontuação Opa, mano Mas meu carro já tá fumando, galera Meu carro não vai resistir A tantos ataques Opa, mano Não tem mais um carro aqui tomando a frente Não, não, não Mas beleza Eu tô indo bem Tô em 239 de pontuação Ah, o pneu estourou, galera O pneu estourou Nossa, meu carro foi destruído Fizemos uma pontuação De 250 O meu novo recorde Aliás, eu comecei o jogo agora, né Então tem que ser um recorde Vou receber essa recompensa aqui Beleza Estamos com 52 moedas E todos os desafios do carro aqui Estão concluídos, galera Beleza Agora Vamos testar o nosso tratorzinho, galera Beleza Vamos testar o nosso trator Porque a gente tem que testar, né, galera Beleza Selecionei o trator aqui Vamos testar o nosso tratorzinho, galera Beleza Vamos com tudo Testando o nosso tratorzinho Opa, mano Esse cenário é top, mano Não gostei tanto Porque é meio caótico Mas beleza Tem que ser assim mesmo Vamos entrar aqui nessa parte da cidade Não sei se eu tô em cidade, bem dizer Mas Beleza Entrar nessa parte aqui Agora sim eu tô numa cidade Nossa, mano O trator é mais fácil de controlar, galera Ele é mais lento Então deve ser por isso que é mais fácil de controlar Gostei demais Beleza Tô derrubando tudo Tem uma linha de trem aqui Não, galera Eu não acredito Eu vou seguir essa linha de trem, galera Será que eu vou trombar com um trem aqui Nesse jogo, cara Cara, se tiver um trem nesse jogo Não, cara Eu não acredito Tem sim, galera Mas Não é um trem movimentado Igual eu pensava Opa, mano Eu tenho que ficar Mexendo aqui pra desvirar meu carro Será que eu consigo? Beleza, galera Vamos tentar aqui Vai, vai, vai Ah, mano Não Não consegui, eu acho Ou consegui Será que eu bati um recorde aqui Alguma coisa Ganho o carro Vou clicar aqui E vamos tentar desbloquear um novo carro Beleza Eu não sei o que aconteceu Apareceu lá detonado Como se eu tivesse cumprido a missão Mas eu não sei que missão é essa Que eu teria cumprido Beleza Bombos Desbloqueei um novo carro Mas eu não vou selecionar ele Vamos apenas olhar as missões daquele carro Que eu já fiquei com dúvida Beleza O tratorzinho Não, não cumpri nenhum desafio Acumiu um tempo no ar Beleza A gente não conseguiu cumprir esse desafio Mas é isso, galera Conseguimos cumprir todos os desafios Desse primeiro carro E desbloqueamos mais dois Que foi o trator E esse outro aqui Vejamos E esse aqui, né, galera Esse carrinho aqui Chamado Bombos Que tem mais alguns desafios interessantes Que é Desafio sobrevivente Sobrevive por um certo período E desafio das manobras Encontre e pegue As coroas de desafio Beleza, galera Então o vídeo de hoje foi esse Eu vou ficando por aqui Me aguardem no próximo vídeo De Regless Jet Y True Não sei como é que fala direito Até o próximo Fui! Fui!